Tutorial do vídeo da fumaça líquida. Coloque um copo no congelador, depois você vai precisar de papel laminado, um lápis e seis palitos de fósforo. Posicione tudo da forma que eu fiz e comece a enrolar. Após terminar, amasse o papel laminado logo acima dos fósforos. Retire o lápis e agora é só fazer exatamente igual eu. Fumaça líquida pronta, agora é só se divertir. Uau!